A ressonância Schumann continua a se expressar e ela tem aumentado significativamente nas últimas 10 horas, trazendo energias de alta intensidade e atualizações para o coletivo. E quando a gente começa a observar e ter uma visão mais ampla sobre o que é a influência do sol nas nossas vidas, que está ligado à energia vital, à nossa personalidade, não é mesmo? E quando a gente olha mais profundamente também para a lua que está em curso, nós também conseguimos observar o nosso fundo emocional. E quando nos tornamos mais observadores, nós conseguimos trabalhar a nossa energia no aqui e no agora. Portanto, quando você vê esses picos intensos, nós podemos até mesmo assumir que toda essa energia é potencializada 3 vezes mais. E é importante observar como você está se sentindo, como está a sua força vital, as suas emoções, até que ponto você pode respirar fundo e aprofundar mais e mais completamente na sua própria energia. E nós sabemos que essas energias estão nos acompanhando muito intensamente desde o ano passado. Então, o que é que isso significa para nós? E refletindo sobre isso, a gente consegue perceber possíveis sintomas de ascensão, atualizações importantes e downloads. E falando um pouquinho sobre dezembro, no dia 21, nós entramos em uma sobrecarga de energia. E é como se tivéssemos saído da rodovia, vamos dizer assim, entrando numa via expressa, sem saídas, apenas em maior velocidade. Ou seja, tudo está acontecendo de forma muito mais acelerada. E você está fazendo isso. Você está encontrando o seu caminho nisso. E você está se conectando com o seu novo normal. E essas energias estão permitindo que você mantenha mais energia e traga mais luz. Por isso, é muito, muito importante você manter a fé e aprender a trabalhar com a sua energia. Porque essas energias, elas estão atualizando o seu sistema do DNA. O seu corpo, ele está mudando. Sim, ele está. E você pode observar até mesmo nos sintomas que você vem sentindo ultimamente. Você está se conectando com a sua forma, vamos dizer assim, azul original. Que é a cura dentro de si mesmo. E você está transmutando essas energias, trazendo e mantendo mais energia em seu campo. E essa energia está preparando você para o grande impulso final de energias. Sim, aquele grande flash que você já ouviu falar. Nível a nível. E você está sendo preparado para estar pronto para aquelas grandes energias energias que trarão grandes mudanças para todos. Querido coração, você é um ser divino incrível. E você está fazendo isso. Oi gente, sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal. E eu quero dar as boas-vindas para vocês que nos acompanham, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E para quem não me conhece, eu me chamo Michele Vernier. E para quem já acompanha o nosso canal, sabe que esse é um canal completamente diferente dos outros. E a gente sabe, né gente, que é importante nós cuidarmos do nosso corpo físico, da nossa parte espiritual e também da nossa camada energética. Então, por isso que eu venho sempre falando sobre a ressonância Schumann. Muitos dos nossos vídeos estão voltados a essa energia ao qual o planeta recebe de forma intensificada e potencializada nesses meses, nos meses passados, né? No ano passado a gente recebeu bastante da ressonância Schumann. Esse ano esses picos vão se elevar muito. Então, se vocês assistirem gráficos, olharem para esses gráficos, vocês podem ter certeza que toda essa energia é potencializada três vezes mais. Então, imagina só, gente. E vocês vão perceber que nesse mês de fevereiro, a tendência é muito forte para as pessoas que vão estar vibrando numa frequência mais baixa e também aquelas pessoas que vão estar potencializando as suas energias. E vocês vão perceber isso da seguinte forma. Muitas pessoas vão estar perdendo a fé. Vão estar desacreditando nelas mesmo, em todo esse cosmos lindo e maravilhoso que nós temos. Enquanto algumas pessoas vão estar realmente dispostas energeticamente, investindo a sua energia humana para esse novo começo, para essa nova vida. E por isso, hoje eu venho aqui compartilhar mais um dos ensinamentos que eu recebo através dos livros. Então, como eu falei nesse início de fala, é muito importante, gente, nós cuidarmos do nosso corpo físico, tratar ele com muito carinho, cuidar dessas camadinhas que às vezes estão ali com uma determinada enfermidade, e principalmente cuidar de uma outra parte que é tão importante quanto o nosso físico, que é a nossa parte energética, é a nossa parte espiritual. E como é que a gente faz isso, gente? Alimentando de conhecimento a nossa alma. Muitas coisas vocês já sabem, porém está adormecido aí, porque parte do cérebro está lá adormecida, ou até mesmo sem ser acessada. E quando a gente pega livros como esse aqui da triologia Telos, a gente consegue desvendar tantos mistérios que estão guardados lá no nosso subconsciente, e que de repente começam a aflorar. Então, eu quero ler uma parte desse livro aqui para vocês hoje, onde tem uma conversa da Aurélia Jones, que é a autora desse livro, com o seu mentor, que é a Dama. Então, a Aurélia pergunta ao seu mentor, não são as coisas físicas que eu estou fazendo que rebaixam a minha vibração e energia? E a Dama responde, normalmente não. Trata-se de onde você deposita a sua energia. Gente, olha como é interessante a gente pensar nessa frase. Onde você deposita a sua energia? Quando a dirige para o julgamento do outro ou de si mesma, a sua vibração, ela cai. Quando a mantém na expectativa de um resultado particular, a sua energia cai. Quando julga que o seu trabalho é difícil ou uma luta, a sua energia cai. Torna-se consciente do que está criando a cada momento. Com cada pensamento ou emoção, você cria positivamente ou negativamente. E é por isso que é dito, mude os seus pensamentos para mudar a sua vida. O pensamento negativo cria um impulso e afeta a vida exterior, na terceira dimensão. Impedindo que você alcance uma frequência de quinta dimensão. Só nesse parágrafo desse livro já é uma grande lição. E Aurélia continua a questionar o seu mentor. Então, eu devo parar de pensar ou sentir? A dama responde. Isso seria bom. Na verdade, seria muito bom para você. Você gasta muita energia mental em torno do que deve acontecer. Do que precisa fazer, como deve fazer ou pensa que tem que fazer, etc. Sua mente está constantemente ocupada em muitas direções, em muitas direções, tentando criar sua vida de uma certa maneira. Nós lhe dizemos que não há nada que deva acontecer e não há nada que você precise fazer. Este trabalho mental é uma ilusão. Então, gente, esse vídeo faz parte dos nossos vídeos especiais aqui do canal. E eu convido você que quer aprofundar o autoconhecimento, que busque vídeos e livros que realmente ressoam com a sua vibração. Que eleve a sua frequência vibracional para que você, então, receba os benefícios dessa energia que nós estamos recebendo. Aqui no planeta Terra, através da ressonância Schumann. Cada vez mais vocês vão perceber que os picos serão intensos e mais e mais intensos. E as pessoas que estiverem em baixa vibração, cada vez vão estar mais em baixa vibração, porque essa energia é potencializada dessa forma. E as pessoas que estão elevando a sua frequência vibracional, cada vez mais elas vão se elevar energeticamente e espiritualmente. E essa é a fórmula. Unificando mente e coração. Fazendo com que esse campo eletromagnético conecte de forma limpa, límpida, sintonizando com o fluxo. Convido vocês a uma boa leitura. Assistam muitos vídeos. Aqui no canal tem muitos. E não só no canal SS por Gai, como muitos canais de Trabalhadores da Luz, também tem conteúdos fantásticos. Toda terça-feira a gente tem o Reiki Cura aqui, justamente para ajudar as pessoas que precisam receber a energia do Reiki a elevar a sua vibração. E aquelas pessoas também que estão iniciando o seu despertar espiritual. Então, gente, por hoje é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E se ele te ajudou, e se você é novo por aqui, então inscreva-se no canal. Clica no sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos e ficar sabendo de tudo o que acontece por aqui. Porque aqui, além de termos conteúdos especiais, a gente tem os nossos grupos de estudos, a gente tem as nossas vivências presenciais, e nós temos sempre convidados especiais que interagem junto com vocês nas nossas lives. Então, gente, gratidão do fundo do meu coração por estarmos juntos. Por favor, contribua com a nossa comunidade, deixando o seu comentário ou a sua sugestão sobre o que você achou desse vídeo. Se você gostou, e se você quiser deixar a sua sugestão, todas elas são bem-vindas. E, por favor, peça humildemente que compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque é dessa forma que a nossa mensagem é levada para o mundo. E é dessa forma que, cada vez mais, nós ajudamos mais e mais pessoas a se conscientizarem que existe uma parte muito, muito importante, que é a parte energética e a parte espiritual, que trabalham junto com essa unidade física, que nós podemos agraciar e ter um relacionamento com ela muito diferente do que nós tínhamos antes de despertar. Ok? Um beijo no seu coração, fiquem com Deus, desejo muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês, para os seus amados e para a nossa amada Gaia. Gratidão, do fundo do meu coração, nos vemos nos próximos vídeos. Em uma jornada inesquecível, a conexão Gaia é uma vivência positiva com foco na expansão da consciência e autoconhecimento. É o momento único que leva a você a conexão mais profunda de contato com a alma, corpo e planeta. Aplicação de técnicas, treinamentos, yoga, bate-papo, momentos de relaxamento, bem-estar e muito mais. Troca de saberes e experiências incríveis aguardam por você na Conexão Gaia. Nos encontramos lá!